Detalhes aí com o correspondente Marcos Genilson na tela do pancadão. Arrocha, garoto! Um assalto foi registrado em um comércio no bairro Novo Amarante, na noite desta quarta-feira, na cidade de Amarante. Dois suspeitos chegaram em uma motocicleta, renderam os clientes que estavam em frente ao estabelecimento e levaram todos os celulares. Durante a ação, um deles ficou na motocicleta e o outro finalizou o assalto. Mesmo com o sistema de câmera, a dupla não ficou intimidada. Com a arma em punho, o suspeito ameaçou a todos no momento do assalto, que durou menos de um minuto. O suspeito estava usando uma bermuta, um boné e uma camisa manga longa. A polícia militar do GPM de Amarante está em diligências na região para localizar os suspeitos. Policiais militares da Força Tática de Regeneração recuperaram uma motocicleta que foi roubada no bairro Novo Amarante, na manhã desta quinta-feira. A ação aconteceu quando o proprietário da moto deixou ela em frente à residência e os ladrões levaram. Só que abandonaram próximo à regeneração e a Força Tática levou para a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Amarante. Marco Genilson para a TV Antena 10. É isso aí, garoto. Muito obrigado a você aí pela sua participação. É isso aí.